Alô amigos da PBR, alô fãs de montarias em touros. Faltam 15 dias para a final mundial em Las Vegas. Vamos conhecer mais um campeão mundial. O Brasil segue na liderança e nós na torcida pelos brasileiros. E a PBR Brasil vai estar em Las Vegas com uma equipe de peso, registrando todos os bastidores, os melhores momentos, entrevistas e todas as emoções do esporte mais radical da terra. Fique ligado com a gente. E toda essa emoção depois continua aqui no Brasil, com duas etapas sensacionais. Dia 1º de dezembro em Goiânia, no Goiânia Arena. E depois a final da PBR Brasil, dia 15 de dezembro em Belo Horizonte, no Mineirinho. Você pode adquirir o seu ingresso no tudos.com.br. Fique ligado com a gente. PBR, o esporte mais radical da terra.